Bom dia! A gente tá aqui na Feistalk, que é a feira de móveis e decorações, uma feira mega famosa aqui em São Leito do Sul, tá? Então assim, a feira ela começa hoje às 10 horas e vai até às 20 horas, de hoje até domingo. A feira fica mais ou menos uma hora, uma hora e meia de Janeville, então tá pertinho, tá? Umas duas horas de Curitiba, mais ou menos. Tem muitos expositores, muitas novidades, tá? A morada móveis aqui tem muita coisa legal, com muitos lançamentos, tendências, estamos com peças tendências que estavam presentes em casa cor, com várias decorações bacanas, bonitas, vem nos visitar, fazer boas contas, renovar a casa para o final de ano, todo mundo pensa em uma casa bonita, renovada, Natal, Natal, Ano Novo, a ceia, uma mesa bem bonita, bem exposta, vim nos visitar, aguardamos com vocês. Gente, a gente tá no Polo Moveleiro, então assim, tem muita madeira, muitos tons, assim, cores vibrantes, quem gosta de tons neutros, tem muita coisa com linho, então assim, a gente tem muito... Bem alta, bem alta, né? Tem o sofá em... qual o que você quer dizer que você quer saber? Tem veludo. Tudo, então assim, venham conhecer, aproveitem para conhecer a cidade, fazendo passeio turístico, tem muitos pontos legais aqui, a gente espera vocês. Beijo! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! Tchau!